Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. No dia 1 de janeiro de 2014 entrou em vigor a nova lei das finanças locais. É uma lei que vem criar novos constrangimentos às autarquias locais, mas que sobretudo introduz também alguns elementos de justiça e transparência, na medida em que agora todas as entidades em que a Câmara participe ou controle passam a ser incluídas no perímetro de consolidação orçamental. Isto é, passam a contar para avaliação das contas do município e designadamente para os limites de endividamento. Em São Pedro do Sul, esta alteração tem particular interesse, tendo em conta que temos uma empresa municipal muito endividada e deficitária. É certo que o anterior executivo de António Carlos Figueiredo transferiu 15 milhões de euros de dívida do município para a Termalistur, que a Termalistur está a pagar, e contribuindo também para os prejuízos que a empresa vai registrando. E é certo também que as contas da Termalistur têm andado desequilibradas, e no momento em que atingirem 3 anos de prejuízo, de resultado líquido negativo, não haverá outra solução que não o encerramento da empresa ou a sua alienação. Nesse sentido, é preciso encontrar soluções que permitam a sobrevivência da Termalistur. Em primeiro lugar, porque é uma empresa de interesse estratégico para o Conselho. Em segundo lugar, porque se não é, deveria ser, uma fonte de rendimentos para o próprio município. Em terceiro lugar, porque da Termalistur dependem direta e indiretamente centenas de pessoas no Conselho, através dos postos de emprego que gera. Perante isto, algumas soluções se podem fazer de remedeio, designadamente a Câmara deixar de arrecadar as rendas percebidas pelo balneário Rainha Dona Amélia, que poderiam introduzir algum equilíbrio nas contas da Termalistur. Mas seria uma opção mínima, para já porque reduziria a receita do município com as termas, e por outro lado, porque poderia não resolver alguns problemas estruturais da Termalistur. Ora, a hipótese de encerramento ou de alienação da Termalistur não interessa ao município nem aos municípios. Aliás, foi forte a contestação ao movimento de alienação da Termalistur. É certo que hoje temos outro cenário e até temos empresários locais com know-how e potenciais interessados na privatização das termas. Tudo isso deve merecer a nossa atenção. Isto dito, não podemos deixar de dizer que a nomeação da nova administração da Termalistur, em particular do seu Presidente do Conselho de Administração, representa uma aposta forte do Presidente da Câmara Municipal, Vítor Figueiredo. Não nos referimos ao facto de serem primos direitos, o Dr. Vítor Figueiredo, Presidente de Câmara, e o Dr. Vítor Leal, Presidente do Conselho de Administração da Termalistur. Essa é uma opção legítima do Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul. Também não nos referimos àquilo que foi proposto na campanha eleitoral pelo Bloco de Esquerda como um concurso público internacional para encontrar um gestor para a Termalistur. Muito provavelmente, o Dr. Vítor Leal seria das pessoas mais capacitadas pelo currículo que tem para exercer essas funções. No entanto, não podemos esquecer que o Dr. Vítor Leal está vinculado a um vasto número de exercícios da Termalistur com resultados negativos. É preciso não esquecer que o Dr. Vítor Leal acompanhou de perto a tentativa de privatização da Termalistur, que se operou em mandato do Dr. António Carlos Figueiredo. Perante isto, e porque dúvidas foram suscitadas até no último mandato da Assembleia Municipal, esta foi uma solução de risco para Vítor Figueiredo. Se, por ventura, as coisas não correrem bem com a Termalistur, terá de assumir integral responsabilidade pela escolha que fez. Faço votos à nova administração e ao município que consigam resolver os problemas estruturais da Termalistur, que impeçam qualquer tentativa de encerramento ou da alienação a privados da Termalistur, estando consciente que esse trabalho exige muito mais que o trabalho feito pelas anteriores administrações da Termalistur. Espero, francamente, estar enganado quanto à perspetiva que tracei. Mas, se não fizesse este aviso neste momento, por ventura, não estaria a ser amigo do Conselho, nem estaria a ser leal para com o Presidente da Câmara de São Pedro Sul. E até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.